O curso de pós-graduação em comunicação da UFSM irá realizar uma aula pública no dia 13 de setembro, às 10 horas, no auditório do Prédio 67. O objetivo é apresentar o edital de seleção para os cursos de mestrado e doutorado. A Multweb fará a transmissão ao vivo da reunião através do endereço que aparece na sua tela. Mais informações pelo telefone 3220 8579. Vivian Jorge para a TV Campos.